Fala aqui, né, parei pra ver também quem tava no top 1 do Brasil, eu saí do Brasil, cheguei aqui na Califórnia já faz 2, 3 dias, continuamos lá, MC Pedrinho. Bom dia família, acordamos aí ó, hoje tem show, a noite não vai sair aí pros shows, e de tarde tem rave aqui em casa. E quem quiser, já pega camarim, camarote, aqui é o tamanho da cama, com umas 4, temos mais 3 quartas ali, vambora. Tudo patrocinado pela Anali, hein? Tudo patrocinado pela família Maia, patrocinado pela família Maia, vambora, que aqui ó, aqui vocês podem ver um camarote presidencial, vamos deixar aqui bem estampado. Aqui tem uma área VIP, área VIP onde você pode conversar com o Mickey, aqui temos outros camarotes, que é só a gente desenrolar preço, tá? E aqui a gente tem a área do baivão, aqui vai rolar o baivão, sofá, todo mundo sentado à vontade, todo mundo sentado por cima da mesa, tranquilo. E aqui vai ser um leve pra fazer uma culinária, que se dê uma fome, né, uma larica. Mas é isso, família, mais tarde tem show e revizinho aqui em casa, tudo marcado, fala Lulu, vambora, mamãe, tia. Pra finalizar, a pessoa cansou, quer dar uma descansada? No quarto, minha mãe dorme aqui às vezes, tá com um pouquinho de cheiro de verbo, mas tá tranquilo, ó, pode dormir, cabe bastante pessoa, entendeu? A bebê que quiser ir dormir aqui na cama da minha mãe, pode vir. Ó, a sua crazy vai tá na... Vambora! Brota, velhinho, preto, preto. Quem precisar usar o carro dela pra comprar alguma coisa, só ir. Pestre Drive, que aqui vai pegar a bebida que é livre. Ó, vamos deixar na mesa, na sala, assim, ó. Ó, perfeito, vambora. Qual que é a tua música do momento? Cara, eu tô com essa, tô com a missarinha na minha cabeça. Escuta a batida e duta a dama e dançarina. E você não tiver, vou te ver. Eu entrei e foi dançarina, cara. Eu era do Pedro Sampaio com o... Despedrinho. Despedrinho. Eu mandei pro Pedrinho, eu falei, aí, Pedrinho. Você mandou, mandou? Pedrinho fica doido, né? Fica doido, fica doido. Qual que é a tua música do momento? E aí, eu... Despedrinho. Aí, eu... Eu amo. Obrigado.